Olá, bom dia! A tabelinha de informações esportivas com você está melhor do que nunca. Vamos conferir os destaques de hoje no Tabelinha Esportiva aqui ao vivo. Deixa eu olhar para o lado aqui, ó. Meio dia e trinta e cinco agora. Bom, final de semana de bons resultados para os capixabas no Brasileirão Série D. Desportiva goleou em casa e Espírito Santo empatou, meu amigo, em São Paulo. Preparação física e garotos da base são prioridades do Linhares no início dos treinos para a Copa Espírito Santo. Hoje a tabelinha está didática. Bom, nós vamos falar daqui a pouco sobre um assunto de um representante da Girasol que vem aqui ainda falar sobre essa questão de como fazer fisioterapia em casa, como você usar materiais que podem facilitar a sua vida, no caso de acidente ou quando há uma pessoa idosa em casa, para locomoção. É assunto para a semana que vem, mas você tem uma prévia por aqui. Bom, direto então ao assunto com o Linhares Futebol Clube. Aguarda-se para essa semana o início dos trabalhos visando a Copa Espírito Santo. O presidente do Linhares, Adalto Menegucci, disse que ainda espera resposta de renovação com parceiros e que, por enquanto, a base do time vai ser formada por atletas dos uniores que vão ser entregues a um preparador físico de prenome Venâncio. A estreia do Linhares na Copa Espírito Santo está prevista para o dia 23 de julho contra o Bicho Papão Real Noroeste. Ele sempre tem boas participações na Copa Espírito Santo. E por falar em Linhares, um jogador que foi revelação do clube, tendo passado antes pela escolinha do Isaias Gama, o Iago, está passando por um drama. Ele foi negociado com um time da Turquia e teria assinado o contrato de seis meses. Disputou quatro partidas e acabou com um problema no joelho. Aí não teria tido a assistência necessária do seu clube lá na Turquia. Foi submetido a uma cirurgia. Teriam também descoberto até uma, como disse o Isaias, uma lasca de pau no seu joelho. E de lá para cá, a recuperação tem sido difícil, muito difícil. O Iago teria emagrecido bastante, a perna ficou atrofiada e ele continua precisando de apoio. Apoio de solidariedade, apoio financeiro. Esse jogador continua precisando de apoio. Para fazer o quê? Para se sustentar em casa. Porque sem o Dindim não dá. Ele não está jogando futebol. E ele não teve o apoio do clube lá da Turquia para que pudesse ter uma recuperação devidamente assistida. Agora, sobre esse caso aí, é interessante que ele foi intermediado, essa negociação, foi pelo presidente do Linhares Futebol Clube, que é uma empresa, o Adalto. Então, a empresa Linhares Futebol Clube tem que tomar alguma providência em relação a esse clube da Turquia. Ele estava trabalhando, estava com o contrato em vigor. E fica tudo por isso mesmo, vem para cá, sem a estrutura adequada. O Adalto teria dito que, pelo menos na fisioterapia, estaria ajudando. Mas é muito pouco. É muito pouco. Se gastou dinheiro, tem que saber como, porque o jogador passa por dificuldades. Daí, essa mobilização de amigos, de parceiros lá do bairro Aviso para ajudá-lo. E essa competição, esse torneio, foi adiado para uma data ainda ser definido. Um torneio beneficente que seria realizado no campo do Nacional do Aviso para ajudar o Iago. O Isaias disse que agora deve ter premiação em dinheiro, sorteio de brindes, para atrair mais equipes participantes da competição, para dar um bom dinheiro aí, para dar essa força para o jogador Iago, para atender suas necessidades básicas, já que ele é casado. Foi programado esse torneio aí, inclusive para o último final de semana, lá no Aviso. Mas adiado, conforme eu já disse, para uma data a ser definida. Segundo o Isaias Gama, que está ajudando na organização, o objetivo é conseguir a participação de mais equipes, conseguir prêmios para sorteio e dinheiro na premiação para o evento ficar mais atrativo. Nós ficamos assustados com as informações que recebemos sobre as condições do Iago e vamos conferir, quem sabe a gente possa trazê-lo aqui no tabelinho esportivo, possa ir até a sua casa para você saber mais informações aí. Solidariedade é fundamental. Bom, gols que contam, que marcam bons resultados para os capixabas no Brasileirão da Série D, no último final de semana. A Desportiva goleou o Goianésia por 4 a 1 no estádio em Gerararipe e o Espírito Santo empatou em 0 a 0 com o Aldax, atual vice-campeão paulista da primeira divisão em São Paulo. Confira aí na tela então estes gols, essa história. Desportiva 1 a 0 no Goianésia. Tinha um cara lá com reflexo na câmara lá, não ficou muito legal, mas o Desportiva faz 1 a 0 com Acerola. Saiu da base do Fluminense, teve uns problemas lá extra-campo e está marcando seus golzinhos aqui na Desportiva. Você foi o primeiro lá no Engenhararipe. Mas o Goianésia empata, rapaz. Pênalti do goleiro Felipe. E aí, olha o Kelmin aí, ele vai lá e marca. A Desportiva na frente de novo. Jogada bem trabalhada ali, né? De novo ele, a Acerola. Olha que drible, rapaz. Que porrada, hein? Que pancada, hein? 2 a 1. A Desportiva saiu do sufoco, porque isso daí foi nos descontos do primeiro para o segundo tempo, né? Olha, ele dá um drible com a perna direita. Bate forte, rapaz. No canto do goleiro, mas foi tão rápido. Aí de novo, né? A Desportiva vai marcar mais um gol na jogada do Ivan. Aí ele coloca a bola debaixo da camisa porque sua esposa está grávida. Ele prometeu que comemoraria sim. A esposa dele vive cobrando do Ivan que faça gols. Mas só que o Ivan é um homem de contenção, né? Então não é fácil ele fazer gols, não. Ele fez e comemorou. Mais um da Desportiva. Gol do zagueirão. O William, de cabeça, subiu lá no sexto andar. E aí deu tranquilidade à Desportiva no placar. 4 a 1 em cima do Goianese, que virou saco de pancadas nessa série D. Isso não significa que a Desportiva está muito bem. Ela precisa melhorar. É um bom time até. Mas com preparativos capixabas sempre em cima da hora, tem problemas. Mas o Goianese virou saco de pancada. Então não é parâmetro para dizer se a Desportiva está bem ou não. Se já encontrou o padrão ideal para ter continuidade nessa série D do Campeonato Brasileiro. Para os capiriocas, capixabas que, fora aqui do Espírito Santo, torcem por times dos centenários clubes cariocas, gols do Brasileirão da primeira divisão. O Fluminense perdeu para o Esporte Recife na casa do adversário. E o Carrasco foi o ex-jogador do tricolor carioca, Diego Souza, com dois gols. Esse foi o último dele aí no jogo. Aliando raça e categoria. Vamos conferir aí? Chegou, foi para a área, bola colocada. 1x0 para o Esporte Recife. Aí tem todos os gols, né? Eu ia pedir só o segundo, já teve o primeiro aí, beleza. Aí o Fluminense empata, bela trama do ataque, né? Magno Alves, o interminável Magno Alves, né? Quase quarentão, o cara sabe fazer gols, né? Se ele tivesse perna para jogar o tempo todo, seria o substituto ideal do Fred. E aí, a raça, a persistência do Diego Souza, na falha do GUM, lá no meio campo, ele vai rasgando tudo, jogando na vertical. Dá uma gaúcha, passa pelo último zagueiro, passa pelo Diego Cavalieri, e coloca no fundo do zagueiro, explodindo a torcida do Esporte presente ao Estádio Esporte. Está se recuperando do Brasileirão, disse que ele ia subir na tabela. Bom, agora Corinthians, 3x1 para cima do Botafogo. Temos todos os gols, olha só um. Daí, Corinthians, jogada bem tramada lá pela linha de fundo. Como é importante a linha de fundo, né? Pega a zaga sempre mal colocada. Bruno Henrique, rapaz, colocou, né? Próxima risca da Gandiara ali na meia-lua, ângulo direito do goleiro, 1x0 para o Corinthians. Aí o Fogão empata com o Leandrinho. Fale do goleirão Cássio aí, hein? Tem 50 metros de altura. Olha lá, ó. Ah, o que é isso, rapaz? Estava com a mão furada? Aí, o Botafogo empata. Mas o Corinthians é melhor, jogando em casa, no Itaquerão. Bola defensável aí para o goleiro do Botafogo, né? Ó, defensável. Mas tudo bem. 2x1 para o Corinthians aí, mais um gol do Corinthians. Mais uma vez Bruno Henrique. Dominou no peitoral, deixou cair no chão. Ele não pegou como queria, não. Mas saiu fazendo curva direto para o ângulo. E aí, 3x1 para o Corinthians. São Paulo e Flamengo jogaram no campo do Flamengo. Qual é? Lá em Brasília é Flamengo, né? Quando o Vasco joga lá, tem a maior parte da torcida. Fluminense, Botafogo, Flamengo. Os paulistas, principalmente o Corinthians, tem uma grande torcida no maior estado, que é a grande São Paulo. Mas quando chega em outros estados, você nota que a torcida carioca é bem maior. Aqui no Espírito Santo você percebe isso, né? E aí o São Paulo lá em Brasília, com a maioria de torcedores rubro-negros, faz 1x0. Caleri, ele é artilheiro nato, marca aos 11. Recebeu, se aproximou, entrou na área e pimba! Na gorduchinha, como diria o saudoso Asmar Santos. O grande Asmar Santos. Está ali, ó, pimba! Na gorduchinha. Aí, o empate do Flamengo. Gol contra! O goleiro já arrebatou em cima do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não tinha como sair da bola, né, meu amigo? O goleiro aí tem que rebater lateralmente. Ele rebateu para trás. Aí o São Paulo corre atrás do prejuízo. De novo, Caleri. Mas esse Caleri, ele é muito enjoado. Ele é forte, brigador, marrento, catimbeiro. Foi expulso. O Flamengo foi para cima. E consegue o empate com o William Arão. Esse cara já merece uma vaguinha na seleção. Esse William Arão joga muito. É o tipo de jogador de contenção, mas que sabe sair para o jogo e chega em velocidade. Bem, Allan Patrick, o melhor jogador da partida, acabou perdendo um pênalti no final e a chance da vitória para o Flamengo num jogo de muita movimentação, um jogo bom de se ver, né, bom de assistir, que há muito não se via no Mengão. Na Série B, o Vasco agora perdeu a invencibilidade em São Januário. Primeiro perdeu em relação a jogos, né, em todo o Brasil. E agora em São Januário. Ele vinha a 17 jogos sem perder, mas perdeu. Quem ouve o resultado agora, 2 a 0, não imagina que o Vascão jogou os 90 minutos em cima do adversário. Mas não aproveitou as chances e errava o último passe, né. Aí o Paysandu jogou por uma bolinha e conseguiu duas, dois gols, resultado de duas falhas da zaga, que ficou, né, assistindo, que ficou mal posicionada, né. Vamos em frente, que ficou aí desprotegida. Mas, na Série B, para os grandes é assim, né. O Vasco perdeu, só que o Atlético Goianiense facilitou a vida do Vasco. Também perdeu, não venceu. E o Vasco continua, continua líder ainda do campeonato, mesmo tendo perdido já duas partidas seguidas. Bem, a tabela de classificação dos capixabas na Série D e das primeiras e segundas divisões desta semana, você confere no SimSports, dentro do SimNotícias, né, e também no Cultura dos Esportes, lá na Rádio Cultura, emissora da Rede Sim. Tá legal? Uma revistinha aí de gols e de informações do Campeonato Brasileiro, das competições. Agora, meio-dia e cinquenta, né. Meio-dia e cinquenta. Gente, daqui a pouco, nós vamos dar uma geral em assuntos importantes aqui para o nosso esporte. Mas dá uma paradinha aí na tela, Jardel. Deixa eu falar aqui o seguinte. Demonstrar o gesto de solidariedade aqui do programa Tabelinha Esportiva para um antigo parceiro nosso, antiga parceira nossa, no esporte, lá no rádio, que é o aponto de luz materiais elétrico, que sofreu um incêndio entre a noite e essa, noite passada e essa madrugada, de alta proporção, de grandes proporções, só as paredes ficaram sustentadas, o resto, tudo foi destruído, tudo, tudo, tudo. E nossos sentimentos aí para Ricardo Lopes, proprietário, Carmen, sócia, cunhada e sócia, Carla, da gerência e todos, todos os integrantes da demais equipe, que integram a equipe lá do Pão de Luz, você está vendo o incêndio aí, estava aí, que coisa, gente, me avisaram, corri para lá, para esse gesto de solidariedade. Essa loja aí, nós trabalhando na mídia, fomos os primeiros a divulgar as imagens dessa loja aí, a inauguração dela, eu fui mestre cerimônia da inauguração dessa loja, e então nós ficamos sentindo, é um parceiro nosso no esporte, aí sempre prestigiou lá o Cultura nos Esportes, está no Ronda da Cidade, é ponto de luz, materiais elétricos. Olha o fumacê que subiu. Agora, gente, isso demonstrou, não por culpa do comando do Corpo de Bombeiros, nem do efetivo, mas a falta de estrutura do Corpo de Bombeiros para grandes incêndios aqui no município de Linhares. Isso vale, os Corpo de Bombeiros ajudam muito nos acidentes de trânsito, são muito competentes, rápidos, mas é ruim que isso tenha acontecido. Graças a Deus, devemos louvar e agradecer no nome de Deus, nenhum ferido, nenhum problema, só danos materiais. Ricardo Lopes, Carmen e equipe, esposa do Ricardo também, vão dar a volta por cima. Mas imagine, Netinho aí, Oséias que esteve no Ronda da TV, agora há pouco, se isso houvesse ocorrido, em um edifício de diversos andares, viu, Jardel? Se tivesse ocorrido em um edifício de diversos andares, com a estrutura pequena que o Corpo de Bombeiros tem para esse tipo de situação, faltou água, imagine que tragédia. Então, que a partir desse alerta que ocorreu lá no Ponto de Luz, uma loja preparada, tudo com total segurança, mas que ocorreu isso, que seja um alerta para a situação dos edifícios aqui e para que toda a comunidade, toda a Grande Linhares, batalhe para que tenhamos melhor estrutura, mais viatura, mais condições, mais água, mais tudo para o Corpo de Bombeiros trabalhar. Não é cubo do comando nem do efetivo, é da estrutura, assim como a PM também sofre, a Polícia Militar e a Polícia Civil, nossa segurança na estrutura. Gente, daqui a pouco o assunto tem a ver com a recuperação de atletas e tem muito mais aqui no nosso esporte para você. É atleta amador e precisa se recuperar de uma contusão ou outro problema em casa? Você precisa de uma muleta provisoriamente e você que não é atleta, que é atleta de final de semana ou que sofreu um acidente ou que precisa se locomover melhor em casa, estando sem as condições adequadas. Está difícil. O pessoal da Giração Especialidades facilita as coisas para você. Por isso, nós vamos ter um representante aqui da Giração Especialidades para falar sobre o assunto conosco na terça-feira da semana que vem. Houve um imprevisto, ele estaria aqui hoje, nesse segundo bloco, mas houve um imprevisto e o representante da Giração vai estar conosco. Em breve, teremos também um fisioterapeuta para falar sobre esse assunto. Outro detalhe, o torneio beneficente, a Giração fica ali no centro, próximo à prefeitura do centro. O jogador, quem quiser ajudar o jogador Iago, ele teve que ser submetido a uma cirurgia do joelho depois de ter voltado da Turquia, eu já falei, onde não teria recebido a assistência necessária, o torneio foi adiado, está legal? Então, está bom. A informação foi do Isaias Gama, da organização. Agora, vamos lá, o que tem agora? O que tem aí agora? As últimas da luta dos associados do antigo Linhares Esporte Clube para recuperar o patrimônio que adquiriram por intermédio de títulos. Conforme as fotos que você vê aí na tela, a participação dos associados na reunião da quarta-feira da semana passada, foi maciça, você vê ali o Kiko logo à frente do Conselho Deliberativo, está ali, Marcelo Calimã, o presidente, todo mundo ali. O salão da Associação de Embaradores do Baixo, você viu aí que ficou lotado lá no Lago do Meio, ficou lotado. Você vê aí também associados que receberam os novos títulos após o recadastramento. Mais de 300 receberam títulos, 300 associados receberam títulos referentes ao recadastramento obrigatório. É encerrado no último dia 3 de junho. Mas atenção, nós temos uma boa notícia para quem ainda não se recadastrou. Haverá um adiamento conforme previa o próprio estatuto aprovado no ano passado, o prazo de recadastramento foi adiado para mais algumas semanas. E funciona assim, por enquanto, o recadastramento continua normalmente até a publicação do adiamento num jornal impresso da cidade, o Correio do Estado. A partir da publicação, os associados que não se recadastraram vão ganhar um prazo de mais 15 dias. Mas atenção, depois deste novo adiamento, quem não fizer o recadastramento vai ter o seu título cancelado definitivamente. Definitivamente. Então, ainda, semana que vem também vai estar conosco um dos integrantes da nova diretoria do antigo Linhares Esporte Clube, o do Parque Aquático. lembram-se? É, eles vão estar aqui conosco. Está certo? E para terminar, gente, por falar em solidariedade ao jogador Iago, de repente, duas lojas maçônicas aqui da cidade, que são da grande loja, perceberam que é urgente alguma ajuda para aplacar o frio de muitas pessoas. e também a fome. E, então, já está sendo colocada em prática a campanha Maçonaria Solidária. Você pode doar alimentos não perecíveis e agasalhos dos supermercados Casa Grande, aqui da cidade, no Interlagos, no BNH, no Araçá, no Hiper, tá bom? Você pode fazer essa doação lá, vai ter uma equipe de demolês jovens que são de instituições paramaçônicas e também de meninas do arco-íris de 12 a 20 anos. Vão lá, estar com o microfone para receber doações. E o ponto fixo é na São Rafael Materiais para Construção, pertinho ali do ponto de luz, na rua Rufino de Carvalho, no centro da cidade. Tá bom? E a grande caminhada, você pode preparar o seu alimento não perecível, os seus agasalhos, vai ocorrer no dia 2 de setembro, a partir de 8 da manhã, saída da pracinha do bairro da Conceição com equipes espalhadas por praticamente todos os bairros, né? E você pode doar também alimentos não perecíveis ou agasalhos que podem ser usados. Ajude a quem precisa. Tá bom? Em breve, a Rede Sim vai dar apoio total, vai continuar dando apoio total a esta campanha. Gente, um abraço para vocês, até semana que vem com mais informações do Linhares Futebol Clube para a Copa Espírito Santo, hein? E também do nosso Esporte Amador. Um abraço, tchau, tchau.